Vamos ver seu tanco... Hahahaha! Que... Ah, agora? E agora, hein? E agora, para onde vamos? Temos duas opções. Tem esse aqui que vai para essa fortaleza. Ou a gente pode explorar aqui antes de seguir na história ainda, né? Pensando em explorar aqui antes de seguir para a história ainda. Olha, parece que tem uma caverna aqui, hein? Bem aqui em cima. Região acima... Norte acima da Terceira Igreja de Málica. Túnel de Gael. E aqui tem um lugar esquisito. A gente vai descobrir agora o que que é. Túnel de Gael. Não abre desse lado. Pedra da Forja. Mais duas é o melhor minha espada, hein? E aí 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 Engraçado. Deve ter outra entrada, né? Que tá com cara de ser saída. E aí 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 O que é isso? Será mais uma igreja de Maricali? O lugar é esse. Tomara, hein? Igreja Fumigante. Olha. Bíblia de Receita do Guerreiro Nômade? Tá bom demais pra ser verdade, né? Tchau. 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 Ittch. Eu adoro essas dublagens desse jogo, as vozes são, todas as vozes soam como vozes misteriosas, assim, dá um clima muito, muito legal. Bom, acho que eu já vi tudo que eu queria por aqui por enquanto, vamos voltar aqui para onde eu estava, para a igreja fumigante. Então vamos lá, deixa eu remover aqueles pontos ali para parar de me confundir. Vamos lá. Vamos lá. Continuar explorando um pouquinho essa área aqui. Vou seguir esse estado aqui. Parece que tem um boss aqui por perto. Será que é naquela árvore ali? Tem outro boss, Tevory Menor? Tevory Menor, olha só. Hum, ele está dando muito sangue. Olha isso. É, essa árvorezinha aqui... Tá refletindo? Como assim refletindo? Essa árvorezinha aqui não dá para tancar por agora não. Vamos dar uma olhada aqui. Vou deixar essa árvore menor para depois. Ela está bem braba. Olha... Olha o tamanho dos ratos. Olha o tamanho dos ratos. Esta área aqui é tudo hitkill. Eu, hein? A gente pensa que a gente está forte, né? Já já o jogo coloca a gente no nosso devido lugar. Já viria o nada novamente. E aqui tem o boss, ó. Eita, velho. Olha o tamanho da criança, mano. Vamos ver se eu tanco. Deu bom, hein? Vem. Meu hit, arrancou isso dele, velho. Tchau. Não quero mais este lugar. Não gostei daqui. Não gostei. Quero ir embora. Parti. Quero ir embora daqui. Meu Deus. Vamos lá. Vamos tentar novamente agora. Vamos lá. O antigo herói Zamo. Quebrou a minha defesa. De novo, isso. De novo, isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vou tentar... Dar ataque carregado assim. Ah! Meu... Tchau. Cara, eu acho que agora eu consigo matar, mano. Só tomar menos dano. Tomei muito dano de graça ainda nessa luta. A minha... Nessa espada... Tem um item que a gente constrói aqui em Buifogo, né? Talvez ajude. Produção de itens. Opa! Ahn... Jogue inimigos pra infligir dano de fogo. Aumenta temporariamente a negação a dano de fogo. Recupera o ponto de vida lentamente. Talvez essa seja uma boa usar. Melhor ataques carregados. Opa! Talvez isso seja uma boa. Música Deixa eu correr e já era 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 Cárcere perpétuo dos lamentos Deixa eu correr e já era Selo de cicatriz de redagon aumenta atributos Mas também o dano sofrido Olha que interessante Interessantíssimo Bom Consegui matar esse aqui Agora eu posso tentar matar aquele outro Que está logo ali Cárcere perpétuo do cão abandonado Vamos dar uma olhada Vai aqui Ah irmão mesmo hein Vamos lá 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 Brabo hein Esse bicho é brabo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Invoca Esse aí não Outro Como é que é? Entendi Rapaz Que bicho Você pensa que seria Você pensa que seria Blade Blade O meio lobo Bora Blade Bora Bora caçar Vou até usar a espada Nas duas mãos Para a gente Fazer o estrago Que senão Gegê Cavaleiro Cavaleiro Cão de caça Da Kill Will Preza Do cão De caça Valeu Blade Brabo Brabo demais, Blade. Pedra de Forja Sombria. Eu te enviando, até que você tenha certeza de que você se tratasse bem. Eu te dou uma, eu acho. Não é suficiente chit-chat por isso que nós partimos em ways. Antes de encerrar, cara, deixa eu só olhar o que tem aqui, ó. Dentro dessa casa que eu não sei, que eu não lembro. Vamos lá. Para que lado está? Vamos subir aqui, ó. A gente veio para o túnel de Gael e a gente vai seguir ele para aquela casa. Só para eu ter certeza que eu já fui lá. Aqui tem uma ruína. Deve ser o larejo de águas despertas, ó. Aqui eu não vi ainda não. Opa, que é isso aqui? Cachorro adiante. Não está dando para entrar. Será um inimigo ou um NPC? Será um inimigo ou um NPC? Marinhel de Tíbia. Hum, ele... Ele invoca os caras. Eita, velho! Eita, velho! Eita, velho! Eita, velho! Eita, velho! Eita, velho! Arreviso! Eita, velho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom galera, daqui da frente do portal então, acho que a gente seguindo aqui pra frente, ó, vamos seguir a graça? Tem essa parte aqui também da lateral, que vai dar em algum local aqui, tem essa parte que é mais... Mais um castelo mesmo, né? A fortaleza ali. De duas, uma cabana do mestre de guerra, a gente pode dar uma olhada aqui, que tem aqui primeiro, ó. Deixa eu dar uma olhada se dá pra atravessar essa muralha e vir até aqui, ou se não dá. Aí, qualquer coisa, a gente volta. A CIDADE NO BRASIL Daqui, da cabana do mestre da guerra, vou colocar alguns marcadores, pra ver se dá pra gente atravessar essa muralha aqui ou não. Vamos lá. Ó, tem uma fortaleza aqui. Uma torre, né? Gigante, diga-se de passagem. Bom, ali, ó, tem um forte. Antes eu quero ver se nessas torres aqui tem alguma coisa que dá pra gente subir, ou... Eu acho que não. Por ora, não. Aqui parece que também não. Nossa, é muito grande essa fortaleza, cara. Então vamos seguindo ali. Dá pra passar por baixo de boa. Aqui já não deixa o cavalo entrar. Olha o tamanho dessa estrutura, galera. Invadido? Ah, será um NPC, cara? Errou, hein? Ou serão... É... GG. GG Quanto ele me deu? Opa, remédio de dedo invocador enrolado Talismã de martelo Vamos ver o que o talismã do martelo faz Fortalece ataques que reduzem vigor De bloqueadores Ataques carregados talvez sejam, né? Porque aí reduz muito o vigor Da pessoa Tá aqui O local exato Então a gente partiu da cabana do mestre de guerra Aqui no norte do mapa Seguiu aqui, atravessou bem nesse local Nessa porta Multijogador competitivo Use o dedo enrolado de duelista Para escrever um sinal de invocação vermelho O jogador competitivo começará Assim que você for invocado por um jogador de outro mundo Você assumirá a função de adversário duelista Ok F de vermelho é pequena Dedo enrolado de duelista Por que a orientação da graça Essa porta não abre? Bom, aparentemente Essa porta não abre ainda Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos arredores Que a gente pode Eu acho que não vai ter muito o que fazer nesse local por agora não Deixa eu dar uma olhada nessa estrutura aqui Bom, pessoal O que que eu fiz? Eu dei uma farmada aqui agora Na área dos gigantes, tá? Pra gente dar uma upadinha Pra gente seguir pro castelo ali Pra enfrentar o Margite Deixa eu subir de nível aqui Vou subir um pouco mais de vitalidade Não sei se eu subo tenacidade Pra ele aumentar um pouco nosso vigor Subir um de vitalidade e um de tenacidade A gente tem 5.872 ali ainda Eu vou pegar aqui e gastar algumas Algumas almas Acho que já deu Já deu aqui Subir de nível Vou subir um pouco mais de vigor, hein? Vou ver Vou subir um pouco mais de vitalidade Mais um pouco mais de vitalidade Pronto Ficamos com 21 de vitalidade 14 de tenacidade 23 de força 18 de destreza Por enquanto Daqui agora O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Os pontos De exploração Pra seguir nessa estrada aqui, ó Só que eu vou tentar Entrar por dentro aqui Pra ver se dá, ó Vou tentar atravessar essa ponte aqui E ver se a gente consegue acessar Essa área lateral do castelo Voltar aqui pra estrada Voltar aqui pra estrada Ali, a gente vai entrar pela frente Por aqui A gente tá passando por baixo Por outra rota Tem umas estátuas ali De longe é um dos mundos medievais mais bonitos que eu já vi retratados no videogame Opa Tem uma estátua de cavalo aqui Tem uma... Parece que tem um NPC Será que é um NPC? Vamos ver Seus dedos, por favor Mostrar mãos Olha os dedos Vá para a fundação de ouro maculado Travesse Raya Lucaria Noite perilhante E reúna as meia-luas No grande elevador Mas a ponte caiu E não pode ser atravessada Só Por que isso se importasse? Castelo Tempezuel Continua de pé Imponente Seus dedos Eu posso lê-los Oh, Bênis Beleza Eu guardei aí O que esse NPC falou Porque ainda não está muito claro Para mim O que eu vou ter que fazer Mas Tem alguma sidequest Para fazer com ele Livro de receitas Do guerreiro nômade Sete Bom Tem uma entradinha aqui Vamos dar uma Eita, eita, eita Ah, bom Liurnia dos lagos Um novo local, hein Opa Temos aqui um ponto de viagem Rápida Olha só, cara Que contorna o castelo Se eu quiser seguir Sem passar por ele Olha a graça Mostrando para lá Temos um caminho Temos todo um caminho ali Ah, eu achei uma rota boa, hein Opa Mais uma igreja Igreja de Irit Lágrima de frasco Lágrima de frasco Tem um NPC aqui também Vamos ver o que ele quer Você está tarnado, não é? Então Talvez você pudesse Spare alguns runes Acredito ou não Eu estudi Plinstone Sorcerias Na Academia de Rea Lucaria Por uma pequena doação Eu posso compartilhar Meu conhecimento Doar 10 runas É muito boa Essas dublagens, cara Desses NPC Dos jogos da Afron Estudar feitiçaria Estudar feitiçaria Interessante, mano Calhau Pedrilhante Arco Pedrilhante Luz estelar Que ilumina o entorno Bacana Ainda sabemos Um lugar para pegar mágica Logo no início Do jogo, né? Muito bom Tchau 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 Amém.